Eu fico por ficar. Achei atraente, tô pegando. Sei que é bom. Vocês já tiveram a fase cachorro de vocês? Mano, eu fui... Quando eu tinha 16 anos, eu fui numa festa e beijei várias pessoas. Foi tipo só umas três. Mas eu não... Entendeu? Entendeu? Tipo assim, não foi a única vez assim que eu beijei muita gente. Eu não curti, por isso que eu nunca mais fiz. Eu não curti.